Olá, o Congresso Nacional aprovou uma medida provisória que facilita a venda de bens de narcotraficantes apreendidos pela polícia. O repasse desses recursos para os Estados e o Distrito Federal vai trazer mais dinheiro para o combate ao tráfico de drogas e ao crime organizado. Parte destas verbas será usada pela Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas para financiar o tratamento dos dependentes químicos. Para conversar sobre este amplo tema, o Cidadania recebe agora a senadora Elisiane Gama, que integrou a comissão mista que analisou a medida provisória. Senadora, além desses benefícios que a gente já falou um pouco, o que mais a gente pode esperar dessa medida provisória? Na verdade, nós temos uma medida muito importante hoje, essa medida provisória, ela traz, no meu entendimento, uma resposta para aquilo que a gente luta todo dia no Brasil, que é garantia orçamentária para a política sobre drogas no Brasil. Quando a gente vai fazer todo um levantamento das várias ações que precisam ser realizadas, aonde é que esbarra? Esbarra na questão orçamentária. A gente sabe que a ação precisa ser um pouquinho mais anterior. A ação precisa ser lá na escola, na sala de aula, no envolvimento da família, no envolvimento da escola, mas também passa pela garantia orçamentária. E se a gente for fazer um levantamento mais preciso desses volumes, você vai ver que o dinheiro que está hoje disponibilizado para essa política, ela é muito pequena. Você pega o FUNPEN, por exemplo. O FUNPEN, o orçamento que é o fundo penitenciário, ele é da ordem de 2 bilhões e meio de reais. Aí você pega o fundo de política sobre drogas, o valor está em torno de 100 milhões de reais. E aí vamos lá. Você faz uma avaliação do cenário da violência hoje no Brasil, você vai no sistema prisional hoje. Nós temos aí, em média, cerca de quase mais de 700 mil apenados hoje no sistema prisional. E todo esse volume de pessoas no sistema prisional, muito mais da metade, algo em torno de 60% dessas pessoas, tem relação direta com as drogas. Ou seja, você tem um volume financeiro para a política penitenciária e precisamos ter, sim. Aliás, está falido, não há hoje uma gestão à altura como deveria acontecer. Mas aquilo que é o causador, 60% que os dados apontam isso, só tem apenas 100 milhões de reais. Não tem, por exemplo, hoje a prioridade necessária para garantir a orçamentária. E a medida provisória, ela vem exatamente dar essa resposta. Ela vem procurar alternativas e meios para que a gente possa ter muito mais recurso. E, aliás, o recurso que é contabilizado a partir dessa apreensão e venda desses bens, ele vai, como você colocou muito bem, para este fundo. Ou seja, nós vamos ter mais dinheiro para que nós possamos, de fato, executar essa política com muito mais eficiência na sociedade brasileira. E ainda há a vantagem de que esses bens podem serem vendidos mais rapidamente, evitando a degradação, né? Exatamente. Esse é o grande problema. Eu, quando conversei com a Secretaria, a CISNAD, a Secretaria Nacional de Polícia sobre Drogas, eu disse, mas por que a gente não tem dinheiro? A gente tem hoje, por exemplo, toda uma ação que é feita de apreensão de bens, aeronaves que têm valores vultuosos, todo tipo de transporte que, aliás, é muito utilizado, embarcações, enfim, e aí, para onde é que está o dinheiro? O dinheiro está exatamente emperrado aí. Alguns números mostram 50 mil bens que poderiam hoje já serem vendidos, porque estão à disposição da União, já poderiam estar com recursos nos estados e municípios e não estão, porque há um emperramento do ponto de vista jurídico, espera o transitado e julgado para que realmente o bem possa ser vendido. A lei, ela muda isso, você passa a ter muito mais agilidade. Se lá na frente a decisão do transitado e julgado for diferente, haverá o ressacimento também desse dinheiro para quem, possivelmente, aí não estava realmente envolvido com tráfico, ou seja, você deixa de perder tempo. É muito comum você passar, por exemplo, hoje, nas rodovias federais, você vai ver lá veículos, você vai nos pátios, estão lá os bens apreendidos e realmente não há uma operacionalização. Por alguns problemas, você tem problema de ordem burocrática, por conta da questão jurídica, mas também tinha uma outra situação que era o não retorno desse dinheiro de uma forma rápida para estados e municípios. A medida provisória, ela também vem resolver isso, ela agiliza essa entrega para que ela possa acontecer de forma voluntária e de forma transparente, condicionada apenas a um processo de alimentação de dados, ou seja, os estados e municípios terão que atualizar e alimentar os seus dados para que realmente o dinheiro possa chegar lá. Que, aliás, Maurício, essa questão de alimentação de dados, ela tem um resultado não apenas para a questão das drogas, ela tem um resultado para muita, mas muita coisa. Dentre elas aí, por exemplo, a questão de desaparecidos, nós temos milhões, bilhares de pessoas desaparecidas no Brasil e que, às vezes, uma informação, uma alimentação de um dado, ela acaba ajudando depois em se chegar nessa família ou nessa determinada pessoa. Então, a alimentação de dado é um ponto fundamental que, aliás, passa a ser um dos pré-requisitos para que o dinheiro possa chegar lá no estado e município. Eu estou muito otimista com essa medida provisória e eu acho que nós vamos ter resultados rápidos, porque não adianta a gente falar, olha, precisamos resolver o problema, precisamos dar prioridade a isso, a gente não prioriza isso na peça orçamentária. E, obviamente, que nós temos que ter recurso, nós temos que acompanhar e fiscalizar. A lei também coloca isso de forma clara, que é a efetividade do Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas. E esse conselho, que tem um papel também de fiscalizador, de controlador, ele passará a ter muito mais atuação. Por quê? Porque ele terá muito mais elementos palpáveis, de fato, para que isso possa acontecer. Até como efeito colateral, essa troca de dados vai, enfim, unificar esse cadastro, que é um grande problema da polícia hoje, porque não encontravam as pessoas, porque a pessoa mudava de estado e não tinha uma intercomunicação entre essas polícias. Nós temos hoje um Pacto Federativo Brasileiro que estabelece a autonomia dos estados. Mas quando você trata de questão da segurança pública e, aliás, quando você fala do Pacto Federativo, você também fala dessa unidade da federação como um todo. Você tem uma autonomia, mas você também tem uma unidade harmoniosa entre si. E onde é que está o problema? E aí passa para tudo. Você tem em cada estado uma polícia civil, você tem uma polícia federal que é geral, mas você tem uma polícia civil que faz o processo de investigação também, de busca, mas que às vezes ela não se comunica. O Cadastro Nacional, ele vem exatamente fazer com que essas barreiras possam ser eliminadas, não é? Se ela é eliminada, automaticamente você consegue ter muito mais diálogo de comunicação e com esse mais diálogo de comunicação você automaticamente chega, na verdade, a informações mais rápidas. Nós criamos o Cadastro Nacional aqui de pessoas desaparecidas e o ponto que a gente colocou, aí a gente coloca que é o mesmo caso aqui da IMP, que trata a questão de drogas, você tem que alimentar. Se você alimenta, você automaticamente chega a um resultado que é o dinheiro lá, agora o dinheiro para chegar lá você tem que alimentar e passa a ser uma cadeia, não é uma coisa dependendo da outra. Eu alimento, resolvo o problema da investigação e automaticamente eu também passo a ter mais recursos para fazer a política funcionar. Então, essa máquina engrenando, ela acaba tendo resultados realmente muito importantes. É por isso que quando a gente faz uma lei dessa magnitude, você automaticamente, coloca esses dispositivos porque ela vai tornar mais eficiente. E mais eficiente não apenas para esse recurso, mas eficiente para a ação transversal, porque ela acaba tendo um desdobramento também para outras áreas de atuação. Agora, a lei, ela também atinge os prepostos desses traficantes? Quer dizer, normalmente eles botam bens em nome de outras pessoas, essa lei também atinge essas pessoas? É, eu acho que aí passa por um problema que nós temos hoje muito sério, que é, como você coloca muito bem, nem sempre está no nome do traficante, não é? Mas isso está no nome de um familiar. Então, o processo de investigação que é feito pela polícia criminal, que ela continua andando, não é? Tanto que a lei diz o seguinte, olha, a política, a investigação criminal continua, o bem já está aqui, eu já vou vender. Lá na frente, se não tiver a confirmação, esse bem passa a ter, por exemplo, uma indenização, não é? Já que esse bem já foi disponibilizado. Agora, a investigação, ela vai dizer isso, o processo de investigação criminal, se foi o laranja que utilizou, mas que de fato há uma constatação de uma utilização de uma forma rotineira, não é? De uma forma realmente presencial desse determinado bem, a justiça vai dizer de fato. E quando o bem é disponibilizado para a União, ela já vem em tese com isso, não é? Por exemplo, às vezes não está no nome do traficante, está no nome em tese de um laranja, mas a justiça já entendeu que faz parte daquele complexo do crime organizado, ela já está à disposição da União, então automaticamente daí também já estará à disposição para a venda. Até porque a lei, ela também prevê uma coisa interessante, que a disponibilidade desses bens é para quem for condenado além de seis anos, né? Sim, sim. Tem uma pena superior a seis anos. Exatamente. Que também é uma forma de proteção da própria investigação. Perfeito, perfeito. Exatamente, processo de investigação e aquele princípio jurídico que nós já temos, né? Que é o direito à ampla defesa, o direito ao contraditório, né? E esperar de fato que a pena seja finalizada, transitada, julgada lá da frente. Agora, assim como nós temos um debate agora muito em voga, exatamente, inclusive, essa semana sobre a questão de prisão em segunda instância. Se nós temos hoje uma prisão em segunda instância, se nós temos um bem que ele é apreendido ainda com o processo em vigor, eu já tenho, na verdade, esse bem, o dinheiro desse bem para fazer a aplicação dessa política. Que, das várias ações, você tem um dinheiro que vai para o fundo e você também tem parte desse dinheiro que vai exatamente para o acompanhamento nas comunidades terapêuticas, ou seja, para o acompanhamento desse dependente. que elas vivem, na verdade, numa situação de total penúria. Essa é a realidade. Nós visitamos dezenas, no meu estado, por exemplo, nós temos uma média de 45 entidades e organizações que fazem esse trabalho, que é o estado do Maranhão. E esse número é um número muito vultuoso no Brasil. E essas comunidades, elas funcionam com doação, na maioria das vezes, elas são ligadas a uma igreja católica ou igreja evangélica e a igreja acaba custeando isso com doações, vem um quilo de arroz, enfim. E são pessoas que são totalmente abnegadas, elas são entregues para isso, não é? Semana passada, mais precisamente, eu estive conversando com uma das pessoas que trabalham nessa política lá no Maranhão, que é o Fernando, e ele tem uma comunidade linda. Ele, na verdade, é restaurado, já foi dependente químico e hoje ele doa o seu próprio trabalho para fazer uma ação muito grande de restauração de outras pessoas. Agora, você precisa ver a situação que eles vivem, não é? E aí, inclusive, estou encaminhando agora a emenda parlamentar para ajudar com vans, com alguns outros equipamentos, para que possam realmente fazer a ação e possam ajudar nessas comunidades terapêuticas. E o fundo, o dinheiro também desses bens, ele vai ajudar essas comunidades. Nós tivemos agora a lei, que tivemos uma votação aqui, que era a Idosa Materna, que perdurou aí, não é, 15 anos, se não me foge a memória, em tramitação aqui no Congresso Nacional. Tivemos agora a aprovação que ela abre isso, ela faz com que essas comunidades passam a ter acesso a recursos do governo federal e automaticamente possam fazer o seu trabalho de atendimento a essas pessoas. De uma maneira mais eficiente, né? Não há dúvida. Agora, senadora, já há uma estimativa de quanto em recurso será arrecadado com essas medidas? Olha, a previsão que há para esta primeira remessa é de 100 milhões de reais. Agora, imaginem só, nós temos 100 milhões hoje, 90 e poucos milhões de reais no fundo. Você vai dobrar esse fundo com a efetividade da lei. Você vê como é uma coisa rápida, entendeu? E você vê como nós temos uma coisa reprimida aí, como você tem espaços que você pode buscar recursos, de fato, para a coisa funcionar, não é? Então, em muito pouco tempo, porque os volumes de produtos e de bens são realmente muito altos, não é? Alguns colocam que é 50 mil, outros colocam até que pode chegar até 80 mil, conforme a avaliação mais precisa. E os volumes realmente chegam a esse número. É um volume vultuoso e um volume que vai chegar de forma muito rápida, de fato, porque a transferência será voluntária, não é? Então, ela chegará de forma muito rápida aos estados e municípios. Como é que se dará essa agilidade? Porque a gente sabe que o sistema ainda é um tanto quanto burocrático e acaba emperrando a chegada desses recursos, dos recursos em geral, até o fim. Isso. Hoje nós temos o CISNAD, que é o Sistema Nacional de Política sobre Drogas, onde lá ela tem uma espécie de um banco de organização, onde várias entidades são linkadas, não é? Elas são cadastradas lá. Essas que são cadastradas, elas já ficam aptas a receber, de fato, esse recurso. Quando o recurso passa a ser disponibilizado, ele vai diretamente para esse fundo. E esse fundo passa a manter através desse sistema, que é todo um sistema que reúne todos os estados da Federação Brasileira. Então, vai ser algo muito rápido, porque, na verdade, hoje, essas organizações, elas já esperam isso, não é? O Fundo Nacional, ele já tem uma ação mantenedora, na verdade, desses programas. E eles ficam numa fila de espera. Então, ela será de uma forma muito rápida, porque ela será uma transferência voluntária condicionada, como eu disse, aos estados brasileiros. Por exemplo, se você tem uma entidade em um determinado estado, esse estado tem que ter conselho estadual funcionando, não é? O conselho municipal daquela determinada organização também funcionando. E, com essa funcionalidade, ela está apta, na verdade, a receber. Eu vou dar um exemplo, mais uma vez, do meu estado. O estado do Maranhão não tinha, até dois atrás, um conselho estadual. Então, o que que acontecia? Qualquer organização do estado que quisesse receber recurso do fundo, ele tinha que se aliar a uma organização do estado vizinho, que era onde tinha o conselho estadual. Nós criamos lá, através de uma ação pactuada, o governo do Maranhão criou esse conselho estadual. O conselho passou a funcionar, assim como os conselhos municipais. Isso daí dá os pré-requisitos, não é? Para que essa agilidade, de fato, possa acontecer. E aí, só para juntar a isso também, nós fizemos no estado do Maranhão a implantação dos conselhos escolares. Nós fizemos uma rodada, que a gente reuniu o Tribunal de Justiça, Ministério Público, Polícia Federal, Polícia Civil e a Sociedade Civil Organizada, onde a gente reuniu, por exemplo, a Remádica, uma rede maranhense de políticas sobre drogas. E a gente, num pouco espaço de tempo, nós visitamos quase 100 cidades. Foi uma força-tarefa, inclusive muito interessante. O presidente do tribunal ia, o procurador-geral do Estado também ia, o procurador-geral da Justiça também ia, do Ministério Público. E lá nós implantávamos o conselho escolar. Então, já saía com o compromisso do governo municipal de fazer a implantação do conselho municipal, já respaldado no conselho estadual que tinha sido plantado, através de uma decisão feita com o governo do Estado e a Assembleia Legislativa do Maranhão. Então, a rede precisa existir, porque essa rede existindo, o conselho, como eu disse lá no começo, ele é um instrumento também de fiscalização e controle. Então, tem que acontecer essa estrutura para poder o recurso chegar. Eu acho que nós temos hoje um avanço disso, e a lei que foi aprovada agora no Congresso Nacional, ela estimula também para aqueles Estados e municípios que não estejam preparados para isso, passem a ser preparados para poder realmente receber o recurso. Quer dizer, a própria rede cuidará da fiscalização, da aplicabilidade desses recursos. Exatamente. Um outro efeito colateral da lei é a questão da violência. Ela, de certa forma, vai minorar, porque a gente sabe que grande parte da violência que hoje se pratica no país, ela está, de certa forma, veiculada a essa questão do tráfico de drogas. Como é que a lei vai atuar? Exatamente. A questão da droga, ela tem uma relação muito direta com a questão da violência. Se você vai, hoje, fazer um levantamento do sistema prisional, você vai ver. Está lá preso por quê? Porque é envolvido, às vezes, no tráfico de drogas, na venda de drogas. Ou está lá preso por quê? Porque ele furtou, porque estava precisando da droga, furtou e, por conta do furto, está lá dentro da penitenciária, ou porque ele estava num momento lá de muito intenso de consumo de drogas e cometeu o homicídio, entendeu? Então, sempre, de alguma forma, tem a questão, de fato, da droga, não é? Então, a droga é uma droga, ela acaba destruindo, de fato, a vida das pessoas, não é? Então, se você tem uma ação muito mais forte, se o recurso passa a chegar nos estados e municípios, ele passa a ser gerenciado, o que vai acontecer? Nós vamos diminuir isso. Por quê? Porque você vai ter menos pessoas consumindo, você vai ter menos pessoas, se não tem o consumidor, não tem quem vende, não é? Então, é uma cadeia, não é? Então, você acaba, na verdade, diminuindo tudo isso. E a lei também, uma coisa que é muito interessante da lei, é que ela atua em várias frentes, não é? Por exemplo, quando você tem a apreensão do armamento do traficante, esse armamento também passa a ser utilizado pelas forças de repressão ao crime dessa área. também passa a utilizar, de fato, esse armamento que, outrora, era destruído, não é? Ele passa, na verdade, a ter uma utilização. Então, assim, nós temos hoje uma lei que ela vai te dar muito mais estrutura para fazer o combate, não é? Por exemplo, no Maranhão, nós tivemos um aumento muito grande da pressão, não é? Então, você atuava muito ali, às vezes, na fronteira, enfim, e numa ação também de inteligência, porque precisaria de investimento para, por exemplo, equipamentos, não é? Para serviço de detecção com câmeras, enfim. Então, todo esse serviço de inteligência, ele acaba sendo muito defasado, porque a estrutura financeira para a aquisição dela é pequena. Então, a medida professora, ela também vem ajudar nesse sentido. Eu acho que ela acabou sendo muito completa, ela acabou sendo muito ampla, não é? Porque você acaba tendo dinheiro para reprimir, você acaba tendo dinheiro para tratar, no cuidado, não é? E se você reprime, mas também você trata, porque não tem só que reprimir, não é? Há, inclusive, muita polêmica em torno dessa temática. Se você trata, você automaticamente também está trazendo resultados, não é? E o que vai acontecendo? Vamos reduzir a violência. Por exemplo, a nossa capital do Maranhão, São Luís, nós tivemos uma... São Luís era uma das 50 capitais mais violentas do mundo. Uma ação que envolveu, no espaço de menos de quatro anos, uma ação que envolveu o combate à droga, uma ação que envolveu essa implementação de políticas sobre drogas, não é? Com os conselhos escolares, com o conselho estadual, com o conselho municipal, o que foi que aconteceu? Nós, primeiramente, São Luís saiu totalmente da lista das 50 capitais mais violentas do mundo e a quantidade de até mil pessoas assassinadas por ano caiu para 300. Você vê a quantidade que caiu. Por que que caiu? Porque houve uma ação, na verdade, que ela foi sincronizada, entendeu? Ela foi uma ação muito organizada entre si, no sentido de agir no combate à droga. Então, se você... Eu não tenho dúvida disso aqui. A gente tem... A gente diz, olha, isso aqui vai demorar 10, 15 anos. Não, não demora 10, 15 anos. Ela é muito rápida, o resultado. Se você faz essa ação de uma forma sincronizada e organizada, eu não tenho dúvida do que eu estou falando, você vai reduzir a quantidade de pessoas do sistema prisional, você vai reduzir a violência, não é? E ainda, por exemplo, a gente... Quando você está numa rebelião, você acompanha uma rebelião. Em geral, o que está acontecendo ali na rebelião? Entrou arma dentro do sistema prisional ou... E entrou arma e entrou a droga, entendeu? Então, o que acontece? O interno, ele está ali sob efeito de droga. Isso é geral, é quase que 100%, entendeu? No caso de rebelião, ele está ou com uma droga tipo cocaína ou uma droga mais forte, às vezes, como crack, enfim. Ele está sob efeito do consumo e, automaticamente, ele começa a promover ali aquelas atrocidades terríveis, às vezes, desce a pano cabeça, coisa parecida. Porque a droga também entra dentro da penitenciária, não é? Aliás, entra muito dentro da penitenciária. Então, se você investe em tecnologia, se você faz esse investimento aqui um pouquinho mais atrás, você, automaticamente, vai ter um desdobramento importante, que é, de fato, a redução da violência. E essa redução que a senhora falou aí no Maranhão, o que demonstra, de certa forma, é que há uma competência da polícia, mas o que falta é estrutura. Falta estrutura, muito bem, você coloca isso muito bem, mas também a questão da competência da polícia. Eu acho que a segurança pública, a gente não pode brigar com segurança pública, entendeu? Você tem que ter alguém que entenda da área, você tem que ter alguém que compreenda, na verdade, que tenha responsabilidade pública. Uma vez eu entrei no gabinete do governador do Maranhão, Flávio Dino, e ele meio nervoso, e eu perguntei, governador, o que é? Ele falou, não, Elisinha, as pessoas pedindo para remanejar e tudo de qualquer jeito, militar, não vou remanejar, não abro mão disso. Isso aqui, para mim, é uma coisa que vai ser da forma como nós programamos a política. Eu falei, Flávio, tem que ser assim mesmo. Se você age com essa coisa, vamos mandar para cá, vamos trocar para lá, você tem que fazer conforme a necessidade da cidade, não conforme o interesse político de quem quer que seja, entendeu? As ações da polícia e da política de segurança, ela tem que ser feita com muito critério e com muita responsabilidade. Se você leva isso, aí entra a questão da gestão, da competência técnica, da gestão técnica. E se você tem isso e você tem aqui o mínimo de recurso para você gerir, eu não tenho dúvida que você vai ter um grande resultado. O Maranhão não registra nenhum ato de rebelião há cinco anos. Nós tínhamos uma rebelião a cada dois meses no Maranhão, entendeu? Você tinha um ônibus queimado na cidade, média por mês. Nós não registramos mais nenhum nos últimos cinco anos, porque a gente conseguiu associar isso. Associar o recurso, mas associar muito também uma gestão técnica, competência, qualificação e responsabilidade pública. Sem politizar. É verdade, isso é fundamental. Senadora, muito obrigado pela sua participação aqui no Cidade do Andir. Obrigada. Foi um prazer. Uma honra, estamos sempre à disposição. Obrigado. Para rever esta e outras entrevistas, acesse a página da TV Senado na internet, senado.leg.br barra tv. Inscreva-se em nosso canal no YouTube para fazer algum comentário, crítico ou sugestão. Telefone para o 0800-612211. É de graça. Obrigado pela sua atenção e até o próximo Cidadaniano. Legenda Adriana Zanotto